e galera estamos aqui na culpa hoje vamos fazer um vídeo em comemoração dia mundial do skate é vamos fazer um game zinho melhor manobra aqui e é nóis fechou fechou aí agora a gente vai lá pra oi fazer o street procurar os picos louco aí para fazer uma melhor manobra do rolê é isso aí não matéu é tudo nosso que não é confuso aqui é isso aí é o primeiro pico é isso no lex jogar Ah? Não sai? Ah! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Márcia! Românio! E aí, vai aí, vai aí, vai aí, vai aí Pode ir, qualquer um que quiser vir, pode ir Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir 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 Aí, caralho Pode ir 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 Blaque, no skate de board! No carro! Olha, você olha! Oh, foi tão high five! E aí, vamos botando aí para a sala, para a curva, vou fazer um melhor manobra ali com o irmão, e é isso aí, mano. E aí, galera, vamos passar aqui um por um, perguntando qual foi a melhor manobra, quem participou do melhor manobra aí, e aí, fala aí, quem que você acha que levou aí a melhor manobra? Eu acho que foi o Thiago, eu acho que foi o Eide, mandando flipão, né, galera. E aí, Eide, quem que foi que mandou a melhor manobra lá? Eu acho que o Thiago ficou em primeiro, eu fiquei em segundo, né, com o Farial flip, sabe? O Farial flip, eu nunca tinha acertado, acertei. E quem que você acha que mandou a melhor lá? A Wade, né, Wade Produções. O que você acha que ganhou? O Thiago, 9 double flip. Quem que eu acho que ganhou? O Humberto é gay. Eu, ah, eu acho que ganhou foi... quem foi? O 9 double flip do Thiago? Eu acho que foi pesada essa, assim, foi... Eu gosto nele, né? Fala aí, quem que... Thiago, 9 double flip, né? 9 double flip. O que que você acha que, mano? Eu não posso botar em mim? Não. É... Filipe 1 foot do... do Eide. Do Eide. Então, galera, quem ganhou aí, ó... Foi o... O Bim em primeiro. E o Eide aí em segundo aí, ó. O Eide aí levou... Melhor manobra em segundo lugar lá, ó. Pegar as premiação aí pra eles. O Eide. É isso aí, galera. Mais um vídeo aí. O vídeo da comemoração do Dia Mundial do Skate. A gente fez um street aí. Rolou um best trick ali na Oi, o Gap Swim. E foi muito da hora. Saiu no Eide. Muito doido aí. A iniciativa só de ter uma vibe de sair a galera no meio da rua, remando, andando no skate, soltando as manobras e, em geral, evoluindo. É isso aí. É isso aí, Eide. Segundo. É isso aí. Fala mais, Eide. Fala mais. Não vou falar não. Não vou declarar, não vou declarar. Eide que ficou em segundo. Platilis, skate, bird. Platilis, skate, bird. É isso aí. Da hora. Best trick. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tiago em primeiro. O Eide em segundo aí, com flip one foot. Sabe? E aí galera, estamos aqui na Praça da Cúpula. Estamos fazendo um vídeo hoje aí para comemorar o Dia Internacional da Mulher. E aí galera, estamos aqui na Praça da Masalicia. E aí galera, estamos aí na Praça da Masalicia. Estamos aí fazendo, ó. Tem um idiota ali no fone, né? Tem um idiota ali no fone, né? Fala mais. Fala mais. Fala mais. Fala mais. Fala mais. Fala mais. Com um cara. E uma cachorra. Caraca. Garanja tá seto assim! Eu gosto das câmeras. As câmeras me envolvem. Muito é pra você! Nossa, voca? Palhaço! Você filma e fala! Te unei, dois. É isso? É isso aí, gente. Eu estou com a kibashki. Eu estou com a kibashki. Eu estou com a kibashki.